Você já ouviu falar na hipocontilite, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a hipocontilite, mas a hipocontilite é uma inflamação dos tendões do cotovelo que atinge a parte da população adulta e causa dores e intensidades variadas. Então, se você já ouviu falar ou não ouviu falar, mas quer saber mais também, te convido para assistir o vídeo até o final, tá bom? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Gente, já deixa aquele like que eu fico muito contente, me ajuda bastante, me dá muita força e ânimo para me continuar com os vídeos aqui do canal. E não se esqueça de se inscrever se não é inscrito, gente. Se inscreva, ative o sininho. Os vídeos são de segunda a segunda com horários aleatórios, por isso que é importante você ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo aqui no canal. Eu tenho também um grupo no WhatsApp onde você pode participar, independente da sua enfermidade. Vem participar, vem desabafar, vem trocar informações e também o Facebook que tem grupo e página também. E as redes sociais também, se você tiver Instagram, vai lá, Twitter, enfim. Fica à vontade aí para interagir nas redes sociais do Artrite, tá bom? Gente, a hipocontilite, ela afeta de 1 a 3% da população e afeta principalmente pessoas entre 35 e 50 anos que praticam atividades com movimentos repetitivos do puio e dos dedos. Os dois tipos de inflamação recebem nomes de lateral e medial. Na região próxima à articulação do cotovelo, o osso do úmero, ele possui duas protuberâncias chamadas de gódilos. É a partir dessa identificação dos tendões afetados que tem o nome apropriado dos dois tipos de tendões, que é a hipocontilite lateral, que é a inflamação dos tendões na parte externa do cotovelo, envolvido nesse caso é do músculo externo radial curto do carpo, tá? Por isso é a hipocontilite lateral, é também conhecida como hipocontilite externa. E também tem a hipocontilite medial, que é a inflamação do tendão do músculo flexor carpo radial e quadrado pronador. A origem deles, desses tendões, gente, flexores, é a epitrocleia, tá? Que é o côndido medial, localizado na parte de dentro do cotovelo. Por isso, é o nome aí que muitas vezes é referido como hipocontilite interna também. Mas o que pode causar, então, a hipocontilite? Gente, a sobrecarga, que é devido aos movimentos excessivos do braço, do cotovelo, e que promove o quê? O desgaste dessas regiões. Com isso, pode ocorrer fissuras nos tendões, iniciando um processo inflamatório. Para o diagnóstico mais preciso, a pessoa precisa estar atento se um ou mais sintomas da inflamação vai aparecer. Então, vamos lá para alguns sintomas que você tem que observar. A dor no cotovelo é uma das principais formas de poder identificar a hipocontilite, podendo também tornar-se intensa e atingir o antebraço e o pulso. Alguns sintomas aí, ó. Irradiação da dor da parte externa do cotovelo para o antebraço e para as costas da mão. Dificuldade de segurar objetos, fraqueza, rigidez muscular, sensibilidade na região afetada. Então, é observado, gente, que o braço dominante, isto é, mais utilizado pela pessoa, é habitualmente o mais afetado. Olha, evitar, para prevenir a hipocontilite, evitar a realização de atividades que exijam, gente, movimentos repetitivos do punho e dos dedos, que pode ajudar muito a prevenir. Procurar fazer exercício de alongamento para poder melhorar o condicionamento antes de você realizar algumas atividades que também podem ser úteis, tá? Será que existe forma de tratamento, gente, para a hipocontilite? Bom, até mesmo de procurar um médico, a pessoa já pode dispor de algumas informações, como listar os sintomas apresentados e há quanto tempo apareceu, tá? Histórico médico, os medicamentos tomados, que você deve tomar, que você toma aí de uma forma regular e outras condições que possam estar relacionadas à hipocontilite. Gente, a hipocontilite é geralmente diagnosticada com base no histórico clínico do paciente e o exame físico. Então, para auxiliar o médico a excluir outras causas dos sintomas, como fraturas ou artrite, o raio-x pode ser encomendado já a exames de imagem, mas abrangente como a ressonância magnética, raramente vai ser necessário, tá? Além disso, o tratamento não cirúrgicos permite resolver de 80% a 95% dos casos, tá? Da hipocontilite. Entre outros tratamentos estão os cuidados caseiros, como o repouso, colocação de gelo, injeção de cortisona e um medicamento anestésico em torno da área onde o tendão se liga ao osso. Isso pode ajudar a gente a diminuir o inchaço e a dor do paciente. Se a dor persistir após o período de 6 a 12 meses de descanso, e o tratamento pode ser recomendado aí a cirurgia, tá? Sessões de fisioterapia e o uso de orteses também colabora muito para melhorar a hipocontilite, tá? Gente, atenção, hein? Uma coisa muito importante. Somente um médico pode dizer qual é o medicamento mais indicado para o seu caso, informando a dosagem correta do medicamento e a duração do tratamento, tá bom? É sempre importante procurar um profissional e nunca se automedicar. As dores decorrentes da hipocontilite podem melhorar sem cirurgia, tá bom? Entretanto, a maioria das pessoas que precisam passar por um procedimento como este é fazer hoje pleno uso do seu cotovelo e do antebraço. Para mais informações e novidades, é sempre importante falar com o seu médico, tirar informações, não ficar se automedicando como eu falei e nem tomar atitudes precipitadas para não poder agravar mais a situação, tá bom, gente? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com algum dessas hipocontilites, seja lateral ou medial, tá bom? E obrigado por seu like e por se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando, ó, clica aqui embaixo para as redes sociais do Artrite, tá? Até o grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus, gente. E se cuidem, tá? Um beijo no coração e até o próximo. Artrite Rheumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau.